Estamos chegando ao fim, último dia de Naples, já tivemos as últimas palestras, todo mundo já passou, agora meio que tá todo mundo indo embora, ali fora tem uns carros, o pessoal tá indo embora agora. Aqui foi bem corrido, então mal deu pra eu falar com vocês. Eu tava aqui me despedindo de algumas pessoas, né, amigos aqui do mundo inteiro, né, que a gente faz nessa conferência. Conheci muita gente do México dessa vez, eu nunca tinha visto as pessoas do México aqui na conferência, muitas pessoas do México, né, e foi incrível. Inclusive duas vieram falar comigo, porque me seguem no Instagram e queriam saber um pouco mais, a gente vai ter um papo, foi muito bacana. O mais legal aqui dessa conferência é que, assim, a gente não fala muito sobre a parte prática da organização, sabe? Então, assim, não tem aula de dobra, não tem esse tipo de coisa. Aqui nessa conferência, eles falam bastante sobre a parte do mindset da organização, de como você mudar a sua cabeça, de como você trazer a família, de como você trabalhar com o seu cliente, de como você crescer o seu negócio, de marketing. Então, assim, são palestras incríveis e que eu me gratifico demais, porque eles falam muito sobre o que eu falo aqui também. E não basta você aprender dobras e coisas práticas de organização se você não mudar a sua cabeça, se você não conseguir trazer a sua família. E se você é personal organizer, se você não tá preocupado com o teu cliente aprender sobre organização, com a mudança de hábito dele, e não só em arrumar a casa da pessoa, né? Então, assim, vai muito além das dobras, sabe? Como eu sempre digo. Além disso, eu percebo uma preocupação deles aqui em trabalhar bastante a nossa cabeça, né? A cabeça do profissional de organização. Porque se a gente não tiver bem, se a gente não se organizar, nessa fama das palestras que eu participei, né? Então, se a gente não tiver bem e não se organizar, a gente não consegue passar isso pras pessoas. A gente não consegue vender um bom serviço, fazer um bom trabalho, se a gente não cuidar da gente também. Então, falou-se muito sobre isso, Kisim. Ó, agora eu vou falar com pessoas que estavam aqui comigo na conferência. E eu vou pedir pra elas darem, assim, pra elas falarem alguma coisa. Tipo, ou uma frase, uma palavra, alguma coisa que aconteceu, que foi a coisa mais sensacional dessa conferência pra ela, tá? Bem, a palestra que eu assisti, Front City Life, eu gostei muito de uma frase que ela falou, é que as circunstâncias na vida mudam, mas a personalidade da gente não muda. Então, eu achei essa frase muito interessante. E lembrem disso, gente. Realmente, na vida, a gente realmente tem circunstâncias que mudam, mas a nossa personalidade jamais mudará. Somos o que somos. Agora, tem outra parte que a gente queria falar. Porque a festa tava muito boa, a festa tava um poder. Tava um poder. O pé, a cabeça, a orelha, tá tudo doendo aqui. Enquanto a Kisim tá procurando as anotações aqui, que ela vai falar também, eu queria dar a minha, né, minha contribuição. Eu participei de várias palestras onde as pessoas falaram as mesmas coisas que eu conectei, que é, quando você diz sim pra alguma coisa, você diz não pra outra. Então, se você não tem a sua própria agenda, se você vira a agenda dos outros, ou seja, você diz sim pra todo mundo, quer fazer tudo pra todo mundo, quer ajudar todo mundo, você tá dizendo não pra uma porrada de coisa, provavelmente da sua vida. Olá! Foram muitas coisas no meu caderninho aqui. Mas a parte do encorajamento eu sempre amo. Então, três frases muito simples. Just do it. Believe in you. Change your mindset. A gente tem que acreditar na gente mesmo com medo. A gente tem que ir. Oi, pessoas. Meu nome é Mayra Prieto. Trabalho com a Organização Residencial. Vim exatamente buscar conhecimento pra levar pra vocês um monte de novidade que aconteceu aqui na Conferência Internacional em Chicago. É isso aí. Oi, gente. O que eu mais gostei dessa Conferência Internacional foi uma parte que fala que a gente primeiro precisa se conhecer, se entender, pra então entender verdadeiramente o cliente, fazer algo que seja personalizado pra ele. Achei isso bem especial. O que eu mais gostei foi de compartilhar a experiência de começar um business de personal organizing com outras profissionais aqui dos Estados Unidos e de outros países. O que eu mais achei legal que eu ouvi aqui foi, só tem uma coisa melhor que a educação. Mais educação. Estudar sempre. Ah, na verdade eu resolvi duas palavras, que é network e conhecimento. Valeu muito a pena. É, a Conferência da Naval pra mim foi um momento de muito, muito networking. Conheci muita gente legal. E a certeza, comparando os dois mercados, o americano e o brasileiro, eu tenho certeza que a gente tá no caminho certo. Tá vendo que legal? Não, isso que eu acho bacana, porque assim, todo mundo participou da mesma conferência, mas cada um tem uma visão diferente sobre as palestras, ou de acordo com a sua vivência pessoal, leva algo diferente daquela palestra. Por isso que eu quis que cada uma falasse um pouquinho aqui. Agora o Hugo vai falar. Olha, eu anotei algumas coisas aqui. Uma é que cada pessoa tem um estilo de organização e quando você organiza, você tem que preservar esse estilo, tomar atenção com esse estilo e de você ser um exemplo. Continua. Você inspirar a família, principalmente os filhos, eles estavam falando, sendo um exemplo, fazendo aquilo que você acha que é o que você espera que as outras pessoas façam. É uma experiência muito bacana ter estado aqui na Naples, primeira vez que eu venho, com 20 brasileiros. Acho que não teve emoção maior do que o grupo, o grupo de brasileiras juntos, um lugar tão especial. O que a gente faz em um evento como esse é indescritível. Então eu realmente recomendo que quem leva a carreira de personal organizer a sério, que invista nisso e que venha em algum momento para a Naples. Oi, eu sou a Ana Zicardi, estou aqui na Naples 2018. O que me impressionou muito foi que eu achei que o Brasil não está tão distante dos Estados Unidos em questão de organização. Nós estamos caminhando a passos largos para uma igualdade de serviço, de prestação de serviço, de como a profissão é encarada pelos profissionais. Talvez não pelo público, mas pelos profissionais sim. Então isso foi uma grata surpresa. Ô Ana, quer dizer que a gente vai embora de limusine? Ai que coisa assim, que lente, eu me sinto muito assim. Igual o feriador no Brasil, estou ficando um colô. Só com a limusine gigante que a gente vai ficar às 15 pessoas dentro. Que brasileiro faz essas coisas, né gente? Olha só gente, a limusine que a gente vai. Ai que sonho de princesa, gente. Gente, olha isso! Que ter dinheiro é bom! Sempre andando para de entrar, gente, dentro do carro. Gente, eu estou me sentindo naquele ferrão do Gugu, sabe? Que tem a limusine, aí tem o negócio assim, um negócio de uísque vazio. Agora tu me disse isso aqui é um carro de personal organizing. Olha aí, ó, cheio de casados, de jogado. Olha, além disso, assim, lá atrás tem um porta-mala que está cheio de mala. E olha aqui atrás de mim. Gente, tem mala até na cabeça do homem, gente. Essa limusine não é organizada, né? É arrumada. É uma patinha.